Bem malta, estamos outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo hoje vamos reagir a uma guerra memiel que existiu entre o Brasil e Portugal. Eu lembro-me muito bem dessa guerra, mas já vamos recordar o que vamos ver no vídeo a seguir. Foi uma guerra onde o Brasil se saiu bem de setor entre aspas, também era normal. Havia muita mais população com uma de contra de Portugal, isso não é justo. Estou brincando, malta, não é bem isto tão mal. Mas já sabem ali na descrição que há algumas coisas que provavelmente vos interessam. Mas é isso, malta, fiquem com o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fechou aqui, malta? No vídeo vos trouxemos aqui mais uma react. E a react hoje vai ser a guerra memiel que existiu entre o Brasil e Portugal no ano de 2018, se não me engano. Já sabes, tudo vai ficar aí na descrição caso a um dos seres que queira ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo siga o meu Instagram que está a aparecer agora aqui na tela. Se tu ainda não me segue no Instagram, podes ir à descrição, que está lá um link que te leva diretamente para o meu perfil do Instagram. Clicas nesse link, clicas em seguir e está feito uma coisa que demora 10 segundos. Outra coisa é deixar like neste vídeo e subscrever o canal se tu ainda não és inscrito. Porque mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas. E estamos quase a chegar aos 15.000 subscritores. Portanto, se tu que não és inscrito, subscreve o meu canal para me ajudar mesmo muito. Mas é isso, malta, vamos até ver o vídeo. Luva TV Madona mora cá Scarlett Johansson mora cá Claramente não sei fazer sotaque português. Provavelmente vou errar muito nesse vídeo só para diferenciar tweets que são de Portugal e tweets que são brasileiros. Então me perdoem por massacrar o lindo sotaque que vocês têm em Portugal. Portugal. Madona mora cá Scarlett Johansson mora cá Garrett McNamara mora cá Chão Mendes tem pai português Melhor modelo do mundo é português Melhor jogador de futebol do mundo é português Vocês querem mais? Arroba Arroba Sim Portugal, que bom que vocês perguntaram Devolve o nosso ouro Então vou já parar aqui Opa Eu já fui muito afetado com isso, sinceramente Até os dias de hoje sou Porque tenho quase em todos os vídeos pessoal a dizer Devolve o nosso ouro É pá Eu já expliquei Eu não tenho culpa De terem roubado o ouro Foram os meus antepassados Portanto eu não tenho culpa disso Compindam isso Eu sei que é uma piada Mas é Devolve a carteira da minha tia Que foi aí passar as férias E foi roubada Droga Porra Brasil Ajuda nós Lá turma Tudo bem? Eu sou o Luba E eu fiquei sabendo que há uma Uma guerra De memes Rolando no Twitter Entre Brasil E Portugal Por quê? Por que que a gente não só se ama? Mas Já que a gente tocou no assunto Eu só queria avisar que a gente gostaria muito de Falar inglês E não português Ok? Acento É um inferno E esses memes aqui de Portugal Rolando no Twitter Gostaria muito que meus amigos brazucas me ajudassem a limpar Ok? O Twitter desses memes portugueses Porque sinceramente a ofensa pra mim é ser comparado com alguns de vocês Tá bom? Tá bom? Medo das pessoas não entenderem que eu tô sendo sarcástico Vem cá Portugal Vem cá Portugal Deixa eu ensinar a vocês como é que faz meme Ok? Por que a gente não sai roubando meme? A gente cria meme Retweet para assustar um brasileiro Vixe Oh Que palhaçada é essa? Isso é bullying Contra uma mulher Nós não praticamos bullying Neste caso Não Tipo malta Para quem não percebeu Quem era aquela mulher ali Aquela mulher Chama-se Maria Leal E ela sempre Foi gozada Entre aspas em Portugal Desde Desde que ela lançou a sua primeira música Ela é tipo um bocadinho maluca A fazer as músicas Pá é engraçada Por acaso tipo Há alguém pessoal que goza com ela Eu não tenho nada contra ela Simplesmente Acho que ela é um bocadinho maluca demais E faz umas músicas fixas até Canal Somente contra crianças indefesas Juro que estou a ficar Calma As músicas fixas São músicas Pá meias Complicadas de se perceber Se vocês virem a letra das músicas dela Tipo vocês ficam tipo What? Yeah Sem paciência para brasileiros Enfim a p*** Enfim a p*** do ouro No p*** E descolem Que descolar Você está dizendo que eu sou descolado Muito obrigado Eu me sinto descolado Devolvam antes Para a gente poder enfiar Né? Boa Brasil Yes Ah dá vontade né Portugal Dá vontade né Quando não tem português de Portugal Nos programinha Nos jogos Que a gente vai instalar Vixe Vem cá Ei malta Isso é verdade Eu quando instalo algum jogo Até mesmo em sites Quando seleciono a língua E aparece tipo português E aparece a bandeira Mas eu fico tipo É sério Tipo Cá vocês já assistiram Aquele filme Percy Jackson E o ladrão de memes Ah mas esse é antigo né É da primeira guerra memeal O mais atual É o país que roubava ORO Cadê o nosso Nossa que piada chata em Brasil Não tinha nenhuma melhor não Peraí que isso Vamos família Força Portugal Na 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 Não O meu Shawn Mendes O meu Shawn Mendes Na 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 Agora ficou sério Primeiro vocês roubam O Ouro Depois vocês roubam Shawn Mendes E agora vocês roubam O Luan Santana O que mais vocês querem da gente Não se esqueçam que a gente tem A manopula dos memes Que é só fazer Assim Que merda Ai Jesus Cristo Existem dois tipos de pessoas nesse mundo Ok Os que falam Olá Twitter Welcome to my new official Twitter page E o ousado chegou Ok Escolham as suas armas Drinking my tea And reading my book O Neymar tá chegando com a Com o refrigerante viu Cristiano Ronaldo Ai como tô bandido Ai ai Achei que tem um livro Só de tweets do Neymar Porque É uma arte Incompreendida Nesse ponto Com licença Portugal Vocês tem Esse homem Ok Vocês Vocês tem esse monumento Em pessoa Que a gente tem E deixa eu perguntar mais uma coisa Quanto custa o outfit Quanto foi essa correntinha de ouro Ah foi de graça Roubou do Brasil Eu lamento que as pessoas Tenham tanta inveja de mim Mas eu não tenho culpa De ser tão popular Ok Eu precisava incluir esse meme Estamos de rosa É quarta-feira Meninas malvadas Muito obrigado Eles dizem Que você é uma versão Menos gostosa de mim Vocês não sabiam falar Se não fosse Portugal A gente estava muito bem Falando Tupi Guarani Quando Pedro Álvares Cabral Apareceu aqui Porque a Poc Porque a Poc burra Não tinha senso de direção Pelo menos Em Portugal As pessoas não falam Poc Eu espero Isso é definitivamente Quem quer dizer Poc Porque Que pariu Que Que gíria do inferno Cara Para de falar Poc Ok A coisa mais estúpida Que reina Inventaram nesse mundo Era um meme Era uma expressão Sei lá Que já tinha morrido Em 2012 Enterra de novo Enterra de novo Pior palavra do mundo Que se você fala Poc Melhore E dá um like nesse vídeo E eu juro que eu tô falando sério Eu odeio essa palavra Não tô nem debochando Ok Eu não sei se eu gosto muito dessa Dessa guerra civil Que rola entre Brasil e Portugal Eu amo os dois países Eu amo minha turma brasileira Eu amo minha turma portuguesa Fico triste De ver As turmas brigando Aqueles que pelo menos não conseguem ver Que é tudo zoeira Que é tudo brincadeira Não se ofendam Portugal E não se ofendam Brasileiros Por favor Quem foi que começou essa guerra contra o Brasil? Sou português Mas não temos armas Suficientes contra eles Disse o menino Miguel Na primeira guerra memeal Já acabaste o Brasil Chega de me massacrar com esses memes Ok? A gente já entendeu Nós já entendemos o Brasil Vocês tem os memes Nós temos o resto todo Mais triste que essa situação toda Só a capivara Que foi roubada em 1500 Por favor repassem Até Portugal devolver ela Ai que bonitinha Com os olhinhos Da bandeira mano Aproveita e devolve O ouro da nossa bandeira Por favor Até isso Portugal Obrigado Disponha Ponha Essa é a carteira que foi roubada Em 2018 pelo Brasil Repassem até o Brasil Nos devolver a carteira Droga Brasil Ajuda nós Tá difícil Tudo começou contigo Ok Sean Precisava ter feito essa Declaração aí pra Portugal Ok Você magoou Nós brasileiros Nós o amamos Sean Sean Estamos aqui para colonizar Suas terras E vocês são da Inglaterra Da França Não de Portugal Ah tá Eis que você É um ouro E vê dois portugais Dois portugueses Em uma moto Ah meu Deus do céu Portugal já não aguenta mais Falar desse ouro Ouvir desse ouro É verdade É sério Tipo Já se torna muito cansativo Tipo Nós ouvimos sempre Ah cadê meu ouro Devolve o nosso ouro Roubaram o nosso ouro Pá Acho que tipo Até um limite Até meio de piada Mas tipo Sempre constantemente Começa a cansar Sinceramente Eu não tenho nada contra Tipo Podem dizer isso à vontade Eu sei que é um meme Eu não levo isso mal Mas tipo Estarem sempre a dizer isso Fica tipo cansativo Pra nós Mas que saco Brasil Não tem outra piada não Eles não sabem falar de mais nada Só me rio Hahaha Só mimar Só me lagoa Ai criatividade Mano Sou de Portugal E amo o povo brasileiro Vamos parar com essas lutas E vamos Unidos Chega de briga Chega de... Disse Loki Chega de briga Chega de briga Vamos ser apenas Apenas Neymar Ok 100% Jesus 100% Jesus Eu me sinto na obrigação De explicar que esse vídeo É só Eu lendo esses tweets E mostrando esses memes Que alguns eu acho graça Outros eu fico tipo Sério Minha intenção não é Ofender absolutamente ninguém O mais legal da Copa do Mundo Pra mim Não é somente Os jogos em si Mas as pessoas se reunindo E torcendo E aproveitando toda essa vibe Pra se divertir Principalmente Então eu fico chateado Às vezes De ver essas Aparentemente brincadeiras No Twitter Ficando mais sérias Porque assim Brasileiro Brasileiro Brasil é que nem ego De youtuber Ok Se alguém falar mal Eu sei porque eu sou brasileiro E eu posso falar mal Do Brasil Só deixa eu dizer mais um negócio Ok Esse papo todo de Devolve meu ouro Brasil Vem cá Deixa eu te contar um negócio Pelo menos Portugal parou de fazer isso Já a gente Rouba do próprio povo Entre a gente Não vamos se esquecer Que na Copa de 2014 Milhares Milhares De casas Foram demolidas Pra obras da Copa E nada aconteceu Literalmente nada aconteceu As pessoas não foram Indenizadas Por perderem as suas casas Não foi construído nada No lugar dessas casas Então assim Não é um argumento Muito bom Só falando Mas Mas Luba Tu tá Tu tá de que lado então Eu estou do lado Da zoeira Porque ou você aceita A zoeira Ou você morre Na amargura E esquece do like Um beijo pra quem quiser Bem volta O vídeo terminou Sinceramente Eu já sigo o Luba Há algum tempo Mas não tinha visto Este vídeo Eu ouvi falar da guerra Sinceramente Da guerra Que existe entre o Brasil E Portugal O que eu disse agora Aqui no final Por acaso Pelo lado tem sentido Tem sentido E é verdade Mas lá está Eu não sou ninguém Para estar a criticar Nem Portugal Nem Brasil Nem qualquer outro país Portanto Tipo É só isso Que eu peço Que entendam E podem comentar À vontade Só que lá está Eu já não ligo tanto Porque já estou habituado A esse tipo de comentários Mas é isso Malta Este vídeo vai ficar Na descrição Caso algum de vocês Queira ver vídeo novo Muito obrigado A quem assistiu O vídeo até aqui Seguem deixar o vosso like Apenas se for inscrito Inscreve Eu só fui Obrigado Obrigado